563, 574, 565, 566, 567, 568, ah estão aí já, achando só acabar isto e eu já começo o programa. 568, 579, 571, 572, 573, estou na boa. As pessoas dizem também, ah é muito difícil subir o bom Jesus, não tenho noção. Bem-vindos ao Terra Nossa sobre Braga. Oh César, esqueceste o telemóvel. Vou estragar o telemóvel, o que é? Do telemóvel, aonde? Tem ainda os antigos, esta gente é só escrito telemóvel. O que é viver e espanholhar o telemóvel, é. O que é o telemóvel, é só parte aquilo que é mesmo. Com mais dois mil anos de história, são muitos os motivos para visitar Braga. O famoso São João. A Falperra, uma das provas de carros mais emblemáticas de Portugal, ou as muitas igrejas de beleza única que aqui existem. Mas se vem a Braga e não quer ficar a ver por um canudo, não pode dispensar uma subida a pé ao bom Jesus. Ou se optar pela versão mais calma, utilizar o funicular. No final de tudo, ainda pode degustar uma das iguarias mais famosas da região. O pudim Abade Priscos. Boa noite, Braga! Bem-vindos a casa nossa! Muito obrigado! Muito obrigado! Braga! Boa noite! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Pode sentar! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado! Bem-vindos a mais a terra nossa! Muito obrigado! 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 Podem sentar-se! Obrigado! Simpatia! Braga é tão simpático! Obrigado! Obrigado! Vocês são tão cínicos! Não são? Mandam fazer as coisas e vocês fazem! Ei! Espetacular! Muito obrigado! Obrigado! E às guerreiras aqui à frente! Logo! Aí ali atrás também! As guerreiras estão em todo o lado! São como Deus nosso Senhor! Não são? Ah! Muito gosto eu de Braga! E vocês pensam... É verdade! E aí! Eu falo a muita gente! Pior é isto! O pior é que, vocês não sei se sabem disto, mas nós fazemos espetáculos em vários pontos do país, não é? Quando passa ali, Antoine, de Antoine para cima, é o melhor público, não há dúvida! Porém... Porém... É... É de verdade! Porém... Porém, para o escalar é tramado! É pá, vocês são feitos de... São guerreiros! Lá está! Guerreiros! Vou contar-vos uma história! Só se isso, senhor! Agora, Bruca, comprávamos no mesmo sítio, não é? É pá! Ou seja, eu me atropelando! Está bom! Eu sou ótimo! Ô César, posso tratar para tu? Pode! Porém, já é assim! Eu já te conheço desde o tempo daquelas manhãs assim, que estavas vestido de polícia! Matérias muito mais magro! Era! Isso, o que é que significa? Significa que deves ser um bom ponta da mesa! O que é que você acha? Ponta da mesa! Penso eu! Era isso que queria dizer! É, Paulo, que eu morri agora! Consegui! É, não, não acredito! Você também, você é tramado! Como é que te chamas? António Chaves! António Chaves! Braga! Braga! É claro! E com um grande orgulho! Claro! Braga não é uma cidade linda! É, sim, senhor! E é a cidade mais antiga do país, com dois mil anos de existência! Toda a gente sabe disso, senhor! Tinha nós, Senhor Jesus Cristo, 20 anos! António Chaves, eu encontrei-o na rua, como é que chama aquela rua onde eu a encontrei? A Rua do Castelo! Na Rua do Castelo! Mas não tem lá castelo? Tem, sim, senhor! Tem lá um castelo? Tem! Espera aí, Braga não tem castelo, mas não? Ah, mas tem? Tem? Braga tem castelo? Aí, todos muito adanados comigo, calma! É que em Maranjo disseram, pergunto lá onde é que é o castelo em Braga? Eles têm essa piada, não é? Pronto, mas não se já têm comigo, foram eles, foram os senhores de lá, é que... Então chama-se Rua do Castelo! Rua do Castelo foi junto à antiga escola comercial de Braga! Exatamente! E o meu amigo vinha de bicicleta? Com certeza, da Cristina! A minha bicicleta que se chama Cristina! Chama-se Cristina! Mas é Cristina com um H! Com um H! Ah, não é com um H! Cristina sem H's é os montes! As pessoas estão carecas! As pessoas estão carecas! Por nós, em esse passeio de trás para a frente! O que traz é que ficou uma... É o ponto, é o que trava, não é? É o que trava mais, eu passei para a frente! E monta-se sempre a Cristina ou já montou outras bicicletas? Montou a Cristina... Não tem mal! E montou a Teresa, que é a minha mulher que está aqui ao lado! Monta de certeza! Absoluta! Ou é como aquela estrada do Sameiro? Parece que está a subir, mas na verdade está a descer! Não, isso é bom Jesus! É bom Jesus! Não é como essa? Não, não! Parece que está... Ei, Cássio, Boa Joga! Claro, já não tão de comodantes, mas... É nada, já não perdoa, como é óbvio! Ah, mas Dante... Espera aí! Peço desculpa de estar com esta conversa, mas... Agora monto mais a Cristina, como é óbvio! Ah, mas Dantes era assim montador! E de que maneira? E eu queria esclarecer uma coisa, ou melhor, queria que o António me esclarecesse, que é, eu perguntei, então e a bicicleta comprou? E o António diz-me assim, não, não, esta bicicleta deu-me uma senhora, uma rapariga solteira... De 55 anos, mais ou menos, agora terá essa idade, que me ofereceu na Suíça, que tinha um filho emigrado e eu estive lá a passar umas ferasetas, e ela ofereceu uma bicicleta... E ela ofereceu uma bicicleta... E ela ofereceu uma bicicleta... 56 anos, mais ou menos, atualmente... Mas o que é que disse que era solteira? Percebe? É que porque você... Porque normalmente... É que uma coisa diz... Quem é que lhe deu? Deu-me uma rapariga da Suíça? Não, você disse uma rapariga solteira... Uma pessoa, uma pessoa... Uma pessoa... Que 56 anos, 55, 56 anos, e ainda é solteira, portanto nunca soube... Ah, então estava a tentar desligrir a senhora, é isso? É uma opção, é uma opção... É uma opção? É uma opção, nunca vou escapar... Mas sabe porquê que é solteira aos 56? Pois... Sabe porquê? Para poder, ao nível da montagem... Percebe? A tendo permitido... E o meu amigo diz que anda sempre com um apito... Não é? Exatamente, é o RT. Chama-se RT. Porquê? Porque rebenta tímpanos. Rebenta tímpanos. Bom, eles são dois amigos a discutir... E eu chego ao pé deles e faço isto. Eles têm uma oportunidade. É barro! Eles, nós não, nós estamos por correto. Os gajos estão a discutir. E o objectivo foi parar a discussão. Ah... E ficaram lá, ficam logo no lado. E eu disse... E para, e para. Claro, e depois querer recomeçar, já não sabem onde é que é, é o senhor que acabou. Nem vale a pena recomeçar para a discussão. Ah, pois... Ah, pois... Ah, eu quero... RT. 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 Mas... Rebenta tímpanos. Tímpanos. Mas sabe o que é que eu acho? Em vez de parar a discussão, na minha opinião, origina mais. Não. Que é, eles estão... É para o alto, não é para o alto, não é para o alto. RIC, cala com essa b****. Ainda tem que vir outro gajo a pitar para acabar com o vosso apito, percebe? Viram-se os dois contra mim. Pronto. Então, pois, mas... Eu já abro com a b****, mas é isto, isso fende-nos nos ouvidos. Pronto. Para se a discutir. Pronto, então, mas está a ver que a discussão não para. E eu disse, isto, eu apitei com o objetivo, de vos parares com o rei da discussão. Toca a pita há quanto tempo? Nesse apita? Há quantos anos é que tem o apita? Isto já o fiz há muitos anos na empresa onde eu trabalhei. Mas também toca trompete. De um jeitito. Já toquei cinco anos no Oc de Braga. Toca trompete? Trompete. Trompete é difícil por causa da embucadura. Mas eu toco todos os dias um bocadinho em casa. Claro. Até boquinha preparada, não é? Tem, mas também. Toca na cozinha. E da cozinha para fora. Ah, para a rua. Você disse-me que era uma trompete, é assim que se diz. Exatamente. Uma trompete. Não é um trompete. Como esta gente estúpida diz, não é? Isto é só parvos. Não é um trompete, é uma trompete. Só que isto é só, sabem lá. Toca tudo de ouvido. Ai, ai. Toca. Estou de ouvido, porque... Mas que eu meto o trompete no ouvido? Se me puder. Se me puserem uma partitura, eu não sei ler. Ah, não sou. Não. Muito bem. Até logo, Antônio. Tchau. Muito saúdo. Ah, não. Tchau. 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 E dou aí mais dois mozinhos. Tá tudo bem. Tchau. É tan tudo. É a tua mulher? Mas queriam, não queriam? Mas tu querias, não queriam? É ótimo o trabalho. Mas a querias, não querias? É óleo. Tá tudo bem? Ah, pronto. O que é que se diz? Mais vale Braga que um capacete? Essa não conheço hoje. Não há grava de parar aqui um capacete, essa eu não conheço. Nem aquele também não conheço. Sabe porquê aquela porta está aberta? Porquê? Porque na nossa embraga deixámos... Pois é, deixam sempre a porta aberta, não é? Pois é, diz-se sempre isso. Tico que vim embora, amigo. Não é por nada que está chovendo. Foi um grande prazer. O prazer foi meu, 100%. 100%? 100%, pegando Edgar. Veiguinha. Diga. Faz favor? Está tudo a andar. A andar, não. Está tudo parado neste momento. Por causa da Covid-19. Fez visão. Obrigado. Eu já estou-me muito envergonhado, não estou habituado a estas coisas. Está, está. Não. Não, mas eu vi-te na rua com uma série de gente. É a primeira vez? Estavas a tocar ali no Largo do... Praça da Liberdade. Na Praça do Comércio. Praça do Comércio. Não era bem... Praça da República. É da Repo. Era em Braga, não era em Braga? Era em Braga, era em Braga. É em frente ao turismo. Ao turismo. Está bem. E a tua voz, tu come no coração. E a tua voz, tu come no coração. Tocas cavaquinho e viola. Violão e cavaquinho. Ou viola, exato. Pode ser viola, violão, guitarra... Não, eu só estou a dizer que é viola. Aliás, que eu toco todo o tipo de instrumentos musicais. Desde a viola, cavaquinho, viola bragueza, guitarra portuguesa e banjo. Banjo, 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 banjo. Banjo, banjo, banjo. Banjo, banjo. Mas isto não são todos os musicais, percebes? São todos de cordas. Ah, os de cordas. De cordas. Estou a falar de cordas. Musicais. Até o piano. Já toquei, já toquei nem antes. Piano, bateria, não toques? Não, toquei o acordeão ao princípio e trompa. Trompa. Falópio? Não era a trompa. Não era a tromba dele. Olha, tens aí uma chata a falar contigo. Ah, põe, tens de pôr a máscara, tens de pôr a máscara. Paulinho, vai por mim, põe a máscara que até te favorece. Exatamente. Vai por mim, vai por mim. Não diga já que não. Vais ver que em casa... Eu não tenho Covid, mas... Também, também. O Covid nunca nada. Eu também não tenho Covid, mas tive Covid a ti. Na praça, aos gritos que aquilo. E a tua voz tocou-me no coração. E a tua voz tocou-me no coração. Vamos, vamos. Vem, vem. Com os teus olhos brilhantes, olha a merda do teu amor. Deixa viver, a merda do teu amor. Com os teus olhos brilhantes, olha a merda do teu amor. em casa, em casa, em casa, em casa, em casa. Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! Vamos, vamos! Está tudo maluco contigo. Ó Veiguinha da Viola. Mas tu, quando eles te chamam Veiguinha da Viola, já tu tocavas Cavaquinho. Já tocava... Pois. O violão já... A Viola já tocava... Ui! Já... Aousada! Ui! O Cavaquinho. Quando comecei a aprender, já sabia. Ó Veiguinha, espera aí! Desculpa! Desculpa, só uma coisa. É porque o Cavaquinho tem quatro cordas. Ah! E o violão tem seis. Seis! E eu quando passei de seis para quatro, foi mais fácil do que de quatro para seis. E aí é como carasso. E depois para aí fora, não é? Pois, com certeza. Depois vem doze, vem dez, doze, quinze, vim por fora. E aí, setenta. Boa tatuagem. O que é que está aí? É... Uma Viola. Uma Viola. Sempre foi uma Viola? Sempre. Sempre foi. Ia para este lado, era um Cavaquinho. Mas, vês, foi uma Viola oferecida ali para a minha mulher. Sua esposa? Ah, venha cá! É a minha esposa, a Laidinha. Espera aí, Laidinha! Está boa! Ah, Laidinha! Obrigada! A Laidinha! O prazer é conhecê-la ao vivo. Que eu estava maluco. Eu gosto muito, eu sou a sua parte. É, querida. Obrigado. Vê esses programas. Que coisa mais boa, rica! Vê ser. Não, não vemos sempre os programas. Ai, essa com uma mulher toda vira! Eu sim qualquer dia, vou encontrar... Bem, quando ele for a Braga... Mas não é Sérgio, o meu nome não é Sérgio. Eu sei, sei, é César. Mas você disse Sérgio na música? Mas o Sérgio era outro, eu estava a enganar. Ah, estava a enganar. Olhe, estou a fechar-lhe esta tatuagem, porquê? Foi prender a dar-se, porque ele tinha ali um PS. E ele discutiu... Tinha o quê? Tinha um PS. Tinha Partido Socialista. P.S. Ou era... Mas por causa do Partido Socialista? Não, não. Ah! Quer dizer, puseram-me aos oito aninhos. Oito, nove aninhos. Nas oficinas 100, já. Nas oficinas 100, já. Quando eu fui criado aqui a oficina 100. Ah! E fizeram-lhe uma tatuagem. E fizeram-lhe à mão, com três agulhinhas e a picar, sabe como é? Aquele tempo. E lembras-te de te doer? Doía, claro que doía, com três agulhinhas. Com a tinta da China, aquela tinta da China. E não sei com gouache? Mas, na altura, não havia Covid. Não havia Covid. Ah! Na altura, não. E PS? Quer dizer o quê? PS... Podia ser... Muita coisa. PS. Quer dizer... Portista Socialista, por exemplo. Portista Social. Ou Pobo Socialista. Pau Santos. Ou Pau Santos. Ou... Também se tinha PS, não sabe porquê. Pó Social... Pó Social... Sim. E pronto. Pobo Socialista, por exemplo. Pobo... Pila-se a vida. Pila-se a vida. Exatamente. Também, também. A sociedade também pode ser. A sociedade... Desculpa. Desculpa por tempo. Não tem mal, não tem mal. Desculpa por tempo. Sociedade, então. Não podes dizer sociedade. A sociedade, mas depende. A sociedade às vezes é com S, às vezes é com C. Às vezes é com S, às vezes é com C. É com C. É um S e C. Depende. Depende. E você? Estava farta ali do PS? Estava. Não fazia sentido nenhum? Não fazia para mim... Quer dizer, para mim não tinha significado nenhum. Para ele também não queria. Para ele também não. Para ele também não tinha. Se ele fez aquilo em criança, ele nem sabia o que é que ele queria dizer, não é? E era feinho, não é? Estava assim mal feitinho. Estava feio. Então eu resolvi, digo assim... Olha, a minha prenda de anos vai ser ele fazer uma tatuagem. Exato. E eu até queria um cabaquinho. Só que o cabaquinho não tapava o PS. Eu não gostava de ver aquelas letras. Mas porquê é que não tapava? Queria fazer o cabaquinho maior. Não. Mesmo o... O que fez a tatuagem diz que não... Ia ficar as letras um bocado... De fora do cabaquinho. Não ficava bem. Mas ele tinha que fazer o cabaquinho maior, querida. Ou acha que aquela viola é do tamanho real? Se tatuasse um cão, tatuava deste tamanho Oh Adelaide, e hoje em dia gosta da tatuagem? Gosto Resposta curta, simples Também acho que é o suficiente Gosto da tatuagem que eu tenho Muito bem É melhor uma viola que uma mulher nua Uma mulher nua já não gostava Porquê que é veiguinha e não tem veiga no novo? Eu na altura estava a aprender a ler E era o véu da minha tia é azul O véu Houve um aluno maior Temos que pôr um alcunha aqui para o Barbosa Na altura José Barbosa Calma, então veiga Sim Por causa do veiga Que era do veiga Velga, depois veio para veiga Entretanto, entretanto Depois, na música Comecei a aprender o violão Sim E depois do violão Foi o cavaquinho, com certeza Foi uma coisa ou outra E então aí tinha que se dar um nome artístico Ora, um nome artístico Veiguinha da Viola E ficou Obrigado E ficou o veiguinha da Viola Pois Sabes quando era miúdo Eu quando era miúdo Chamavam-me uma lagueta Era bom? Sabes porquê? Era picante Sabes porquê? Porque na altura A escola Tinha uma forte trânsito Com um extintor em cima Sim E uma vez o vidro abriu Estava uma ventania de caraças Passa um padre E o padre tinha uma hóstia na mão Veio um cão Ao pé de um alemão E diz o alemão assim Ei, você tem uma guitarra de caraças E diz o gajo da guitarra Ei, você está com conversas para mim E vinha um sapo a andar E há uma velha que pisa o sapo E o sapo ficou Depois de uma lagueta O Veiguinha Eu tenho que dizer isto às pessoas Nem era para dizer isto, Veiguinha O Veiguinha A dada altura Ateimou comigo Que era Isto são palavras de Veiguinha Que era mais bonito do que eu E eu a sei Até aí Tudo bem E eu disse Oh Veiguinha Pronto Também acho Olha, é assim, é vida Mas eu perguntei ao Veiguinha Oh Veiguinha Então se saíssemos assim Os dois solteiros Saíamos à noite Quem é que o Veiguinha Acha que se safava mais? Eu acho que para mim Era para si Era para mim primeiro Não, achas? Eu acho que Não é por causa De ser conhecido da televisão Eu não Eu sou conhecido mais Ah, então calma De olhar seria para mim Calma Sim, pronto Espera aí Calma, espera aí Olhavam para si Por causa de ser famoso Mas se calhar Aí olhavam para mim Diziam assim Ah, aquele é jeituoso Boa aquele Ah Aquele que ele toca Canta e dança Ah As miúdas passavam-se contigo Veiguinha? Ficavam até com cabelos Nas mãos Mas tu contaste-me a mim Que ainda hoje Há umas miúdas ali Quando estás a tocar e tal Que acham-te graça Sim, sim, sim Sim, sim Há mulheres que se pudessem Ai garota Se eu pudesse Ai garota Ai moço Se eu Se pudessem, não é? Era Porque sugavam o sangue todo Você acha-se bonitão? Acha um indivíduo bonito? É sim Não me acha-se muito bonito Mas Mas Bonito Mas peraí Você tomou um banhinho Não? Vanta-se Há um banhinho e tal E depois olho para o espelho E diz assim Pô É Espetacular Vais lá Vais lá Às vezes a mulher pergunta lá Vais lá Vais lá Acha? Espera aí que eu seguro Eu seguro Eu seguro Acha? Espera aí Não desmai Acha-se bonitão ele? Eu acho que sim Eu não Acha que sim É um bocado veidoso Quem é? Se ele quiser Se ele quiser Não há problema Ah peraí Ele é um bocado veidoso? Às vezes Às vezes Tu a dava altura Desafiaste-me Para ir contigo A sair à noite Fica combinado Fica aí o combate Eu tenho aí uma casa especial Para irmos aí E olha que aquilo Aquilo não vai saber Vai ser um brinquedo Espera aí Vai ser um brinquedo Espera aí Mas a mulher fica em casa Ela vai para a mãe Claro Oh mãe estão aqui E eu estou lá Eu gosto muito Bem bonito Vai lá que eu não tenho Eu não tenho covid Se ela tiver de covid Não havia problema Ela tem convido das boas Às vezes É convido Sabe-me É preciso paciência Para ir ao outro lado Pois é Qual era a casa? O que está a dizer? Qual é a casa? Como é que se chama? O nome da casa? Há aí o nome da casa? Agora me esconder a boca Não posso dizer Me esconder o nome Não tem mal Tem uma despeca É um bar Come-se tudo Até ao osso Chama-se assim a casa? Chama-se como? Comer tudo até o osso Até o osso Depois do osso Não sei se deixa o osso Se quiser Para ir ao cão Então a casa chama-se Come-se tudo até o osso Vamos lá então Então podemos ir Marcarmos aí um dia É hoje à noite? Hoje à noite? Pode ser A sua mãe está em casa hoje A minha mãe está em paredes Aqui em Braga Só estou eu e ela Comer tudo até o osso Exatamente Chama-se o nome da casa Exato E eu procurei na internet Onde é que tu me querias levar E não encontrei Não encontrou Pois não Porque aquela Essa casa já fechou Que era um estabelecimento Tipo o quê? Um cafezinho Um cafezinho assim Normalizado e tal Ao fim do dia Ao fim do dia E depois por baixo Tinha Umas bailarinas Ah Umas massagens Ah muito dia Foi pena estar fechado Se não íamos lá hoje Para onde? Espera aí Que este amigo está aqui Trabalha num dos sítios Mais bonitos Do país, não é? Está bom, meu amigo? Está tudo Pedro, não é? Pedro, exatamente Está tudo Pedro, Pedro o quê? Pedro Gonçalves Pedro Gonçalves Pedro, tu és fotógrafo À lá minuta, não é? Sou fotógrafo À lá minuta Exatamente Exatamente A frase que eu acabei De dizer Exatamente Gosto muito Ao nível do eco Estou por tu porreiro Olha E há quantos anos É que este fotógrafo Fala à minuta No Bom Jesus? Ah Meia dúzia de anos E isso tudo demora um minuto Ou um minuto é tanga? Vocês dizem À lá minuta É naquela para o cliente tirar É um minuto E há Está-se bem Mas na verdade não é Na verdade é para aí uns 5 minutitos 10 Ah, é como quem diz um minuto Um minuto Na boa Tranquilo Isto é rápido Sai já Ah, muito bem Vai dar uma volta Vê o elevador Vê a igreja Quando dá pela pancada Já passou meia hora Eu fiquei muito contente Não fiquei muito contente Fiquei quase contente com o Pedro Cada altura eu chego lá Oh Pedro E as histórias das pessoas De fotografia Olha Isto é uma que é um casal Que queriam tirar uma fotografia Os dois juntos E tal E tudo bem Tudo impecável Qual é a paisagem que apanha Posso apanhar ali a gruta e tal E depois pronto Lá fomos Até aqui Parece normal, não é? Casal que aparece lá para tirar uma foto O homem veio à minha beira Senhor Eu queria fazer uma surpresa à minha esposa Certo Calma Vocês até ficam parvos João Benio, o que aí vem? Eu quero lhe pedir E noivado Mas você vai ter que tirar a fotografia Na altura que eu pedi Na altura que eu peço O rapaz ajoalhou-se Foi ou não foi? Certo Ajoalhou-se Com um anel Foi ou não foi? Foi Com um anel Está aqui o negativo De ela pedir A esposa Em casamento Em casamento Prontos Certo No momento exato Na hora ali exato E depois? Depois eu tirei a fotografia A esposa ficou toda contente Prontos É que eu pensei Uma história caricata Pensei Ela disse que não Não Ela disse que sim E ainda por cima À frente de uma máquina antiga E depois beijaram-se Um fotógrafo espetacular Beijaram-se ao vinho E vocês? Não tiram foto A beijar? Não Depois fiz-lhe um coraçãozinho A dizer felicidades Ele tirou uma foto da beijar Para que é? Eu até Eu nem queria acreditar Eu até acho que a história é mentira Que é uma história tão impactante E eu até fiquei maluco Eu disse Oh Pedro Não me digas Ele estou-te a dizer Estou-te a dizer? E hoje? Hoje como eu estou-te a dizer? Até estou a falar nisto Estou-te a arrepiar Porra Não é sempre que aparece lá um casal Tirar uma fotografia à la minuta Não é? A pedir a mulher em casamento E ter que estar caladinho e quietinho Eu até acredito pelo trabalho que eu te vi ter Que nem é todos os dias que aparece um casal Tirar uma foto lá à minuta Ponto final Para ir para mim Acabava aí a frase Acabava aí a frase Isso é todos os dias Todos os dias A toda hora Quantas fotografias tiras tu por dia? Por alto Por alto? Assim umas Assim umas 10 Já não é mau Pá, é bom Mas eu fiquei um bocadinho preocupado contigo a fazer contas Porque a dada altura eu perguntei Olha, e já alguma vez te quiseram comprar as máquinas? Houve um que já me ofereceu perto de 10 mil euros para esta máquina E você não aceitou? Para quê? E depois eu perguntei-lhe assim Então calma E por dinheiro nenhum? Por dinheiro nenhum? For um milhão? Não vai Dois? Não vai, não vai Dois Nada, também não vai Sem, sem milhões Nada, também não vai Sem milhões irão? Venham os sem milhões que eu fico com as máquinas Mil milhões Eu fico sempre com as máquinas Mil milhões Fico sempre Uma pacheira do bilhão Uh, e na pior Milhões, uma pacheira do bilhão E um microfone destes? Não vai Não vai Não vai Sempre as máquinas Mil milhões, dois cães Nada Dois cães, não, não vai Então assiste aqui Sustentou Sustentou-me a minha Mais três irmãos Sustentou-me a minha mãe Eu vou vender uma coisa Que era do meu pai Que sustentou a minha família Que nos pôs o pão nosso de cada dia Como é que eu ia vender a coisa Depois como é que ele me sustentava, não é? Com cem milhões Como é que uma pessoa Pôs Mas depois perdi a máquina Já disse o que era Foi Mais um mercado Mais um mercado Mais uma Está boa E essa altura? A altura A melhor porque não está assim É assim, né? É assim Chega uma rosa peixeira Chama-se rosa peixeira Sim, senhor O que é que neste mercado Temos que ir? Para a padaria Ou para a paixaria? Tem tudo Olha aqui É chouriças Tocino Mas depois peraí Mas olha lá Chouriças Rosa Mas se eu quiser ir à paixaria Vou por aqui, né? Eu aqui assim Mas depois se eu quiser ir A hora de agricultura Não Tem que sair outra vez E levar a volta É sim É sim Está aqui o meio Que chama as curvas O que temos que cuidar aqui? As curvas do cães Onde é que está? Onde é que está a rosa peixeira? Está cá Na rosa não veio E a rosa não veio Queria tanto falar com a rosa A rosa Aí ia ver quem é que está primeiro Que elas ganham É verdade, é Elas ganham 20 euros Porque cada vez conseguem Entregar o microfone Está bem disposta? Estou, graças a Deus Estou muito bem disposta Vira assim para si É assim? É isso Ah, está bem Alão A sua filha chegou Então a dona rosa não veio Não, não quis vir Diz que tinha uma Tinha um casamento para ir Hoje Hoje? Foi um casamento Tinha um casamento? Foi um casamento Como é que se chama? Maria das Duas Correias Pronto E eu tive consigo no mercado? Tive sim, senhora Eu tive consigo? Muito bem Estou muito bem comigo Ai, caraca É só Não vou agarrar Agora vou agarrar É muito alto É muito alto É muito alto É muito alto Olha que bonita tu é Já não sou Ah, não, pela visão Vem-se Eu não estou Está bem Ah, tu me achaste Que não queria Venha comigo A Câmara de Vara Boa, boa Por que é que eu não fui à Biblioteca? Estava tão bem na Biblioteca de Braga Eia, que é furope todo o ano Eia, tenha calma Você está a me estragar os cameramans E os homens do som Caracas Estou tramado Ai, mas é bonito Eu vejo sempre o programa ao sábado à tarde Fazia-me? Ah, mas gosto muito Fazia-me? Só uma gadeira na praça Na praça vendo mural Não, se eu sou mal Tu és uma desgraça de nozão Fazia-me? O padre que amigo era Amigo da irmãzinha Matendo-lhe a mau proveito Cossete-se ao filho a minha Cantura, xingaprior Olha, e é feliz como peixeira? Muito feliz Mas quem vende mais Não é a senhora para não? Não, não É a dona Teresinha Já apresentei a menina A senhora Mourão Oh, Teresinha Onde é que está a Teresinha? Então é a que vende mais Graças a Deus Carazes E tem aqui Nós também trabalhámos muito A ver se ainda põem pau na boca É, este é Não está? Não Olha este Isto é bacalhau Isto é bacalhau? Tem aí lavagantes vivos Mostra-nos lavagantes vivos Mostra-lá, lavagantes vivos Ah, estão vivos estão? Falta-lhe Já vi um chefe E agora os imigrantes o que querem é assim uma coisinha para dar força e animação Tem uma Ai a força A animação e a força vem das chapateiras e desses É, para ter a força para transar Mas é preciso ter, comer marisco para transar Ah, então, quem come marisco, aquece Parecia que ia dizer um provérbio, mas depois espalhou-se outra vez Até hoje já sabe quem come marisco Quem come marisco, fica quente Ah, fica Acha o marisco a fraudisíaco Nunca experimentou O quê? Há de experimentar, comer um bocadinho de camarão de carcela Que você fica aí com uma Fica aí a suar Ah, é? É, sim, senhor Mas, mas porquê que o camarão faz as coisas? É, você Ah, é uma categoria Ah, é? Se botar um bocado de piripiro daquele bão Então é que você começa a ficar quente Ah, tá, mas o que faz é o piripiro, é o camarão, querida Ah, o camarão fica bom Tem que ser bem temperado Senão não há perigo Epai, palavra de honra que eu não estou a perceber nada disto Oh, Maria das Douras Diga, meu querido Diga, diga E porquê que diz que a outra tem coisas boas e você não tem? Não, não, que eu agora também estou a ficar velhota, sabe? E é uma coisinha para me entreter Ah, está só ali Está, estou ali Agora, eu já fui, já fui grandinha Agora estou Mais pequenita Mais pequenina Mas houve uma polémica A gostarem do nosso Sporting de Braca E já não acabem picas de Deus Nem Mas houve uma polémica 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 Será antiga a minha O quê? O que está? Tudo aí no pedinho, a bate, não é? E mesmo aqui no local, mesmo aqui no pedinho A bate, diva Então, em quem é que eu vou? Eu bato, é nesta senhora? É em si que eu bato Rosa Pedro É, você é culpada de muitos de nós estarmos acima do Pedro É sim, senhora Como se chama, meu amor? Albina Couto Albina Couto Me chamou-lhe Albina Tia Dina Como? Tia Dina Ah, Tia Bina A Tia Bina trabalha numa serração Sim, na madeira É um trabalho duro? É, mas é bom Quando se trabalha com gosto É bom trabalhar Trabalha com gosto na madeira Trabalha com gosto na madeira E... Sabe quem é que começou a trabalhar na madeira? O jardim O Cristiano Ronaldo Começou a trabalhar na madeira E hoje está onde está E hoje está onde está A Tia Bina é a detentora Da receita Quer dizer, hoje em dia mais gente tem, não é? Mas foi a pessoa a quem um dos abates Sim Deu a receita original Não foi? Foi, verdade Mas porquê que o... Quem era o abado? Não era o de periscos? O da receita? Não O abado que lhe deu a si Sim Não era o abado de periscos? Era o abado de periscos Era o próprio? Não era o próprio Pois Vira o micro para si, querida Sim Não era o próprio? Não Como é que se chamava o próprio? Padre Manoel Joaquim Machado Rebelo Eia, Padre Manoel Joaquim Machado Rebelo Foi quem inventou o... Sim Sim E depois? Deu a outra abado qualquer? Não deu a outra abado qualquer Então? Deixou por aí Ah, deixou por aí? Sim E o outra abado? É que deu assim? Sim Como é que se chamou a outra abado? Está de Arturo Lopes dos Santos Arturo Lopes dos Santos Sim, sim Pegou na receita Na original Sim Passou-a Mas como é que... Mas estava assim a letra muito semidinha, não? Estava com escrito... Não sei Porque eu não a ouvi Ah, não viu a ore... Não Então como é que tem a receita original Se não viu a receita original do pedido? Eu não a vi Eu pedi para me passar E ela passou-a Ah, disse? Sim Então, espera aí Até hoje podemos estar a comer uma... Qualquer que não é aquilo Ah, não é bem assim O homem se calhar não inventou O que é que já encomendou o pedinho ao lado de Periscos? Ai, muita gente Muita gente Tipo assim alguém Encomendas? Sim Sei lá Agora, já foi para muito lado Ah Tipo o tipo para onde? Sim, para o Papa Para o Papa? Sim Qual o Papa? O Francisco O Papa Francisco já está com um... Se o Papa ou não sei Supostamente... Comeu? Sim Ai, ai, a caraças Mais? Marcelo Rebelo de Sousa Segundo Papa Sim Mais? Ah, o Dom Ximénes Véu Assim, muitas figuras Inclusive os reclusos de Braga As pessoas mais importantes ainda no meio disto Há tuas reclusos de Braga Já, na ceia de Natal Em fardam um pedinho a bate-te Então em fardaram Ai, por mais maldade tenham feito Estão lá a pagar, não é? Estão lá a pagar Então é um bonozinho Que eles levam, não é? Sim, levaram Ah, reputou uma criança Tem direito a um pedinho a bate-te Reputou duas Ah, só metade de um pedinho a bate-te Também E a princesa Bina Fez na sua cozinha um pedinho Para a minha equipa Que eu não provei Fizemos os dois Fizemos os dois Sim Então, temos, óbvio São 15 Estão aqui à sua espera E eu é parte do resto? Ah, você dá muito trabalhão já do caralho Eu faço partido direitinho Não é às chefes Quero ali Quer que eu lhe ensine? Quero Vamos por racha ou tão lindo? Está bem E agora? O que é que eu faço? Põe ali, anda lá para ali Mexer, não bater Junte-lhe o vinho Devagarinho Ah, devagarinho Pois Ah Um pão Com ela E um pão 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 Ah, tem que ser aí do meio Os olhos Sim, sim Ah Cá está Olha, cá está Uma provadora Provadora Há o provador de justiça E este é o meu provador De... Profe Vou provar, Sérgio Mas não pode Opinião Seja o Drabão Nunca sou o Drabão Então vá Adoro Adoro? Adoro? O Drabão Foi no ano 21 Que o meu Braga nasceu Braga, Braga, Braga Vamos para a frente Ui, agora Ui, agora Braga, Braga, Braga És a nossa glória Braga, Braga, Braga Vamos para a vitória Pois é, hoje cheguei Olá Mas tu a gente não quer Só uma letra, menina Vamos para o programa votar Venham eles quem vier Oh meu Braga, oh meu Braga Isto é que já não pode ser Porque esta cor... É uma força do querer Tu és um polivalente Espera aí Espera aí Que há aqui uma... Braga, Braga Vamos para a frente Braga, Braga, Braga Olha a tua gente Braga, Braga, Braga És a nossa glória Braga, Braga, Braga Vamos para a vitória Que é rara Que é rara também Às vezes Calminha Eu já vou falar consigo Primeiro esta senhora Não sabe a letra Essa já não sabe Vocês começaram a cantar e ela Oi, meu senhor gente O amor do mar O amor do mar O que te chama, meu amor? Eu sou Jena A Jena A Jena é a líder da corte Só sim senhora A Norte Eu vou ir para o meio A Jena A Norte A Jena A Norte A Jena Está bem disposta? Muito Temos aqui um problema, não é Jena? Porquê? Você é Sportingista Eu sou Bracarese Sou Sportingista Pois Não é? Jena que é muito importante Também no abate de periscos Nós há uma altura Temos para dar as claras da Jena Não temos? A Jena Para um lado Para as claras Para o outro Ó Jena E eu percebo Sim, sim As parei A Jena já aqui Para falar comigo Ó Jena Ó Jena Está bem disposta Muito Uma paciência Eu vou ver o que é que vai vir Eu vou ver o que é que vai sair Não vai sair nada Vai sair o quê? Vai Jena Há quantos anos tem a claque das guerreiras? Três anos Três anos? Atenção Já sou guerreira há muitos anos Não é de há três anos Eu sou guerreira há muitos anos E sempre foi guerreira? Ou tinha aquele Outro clubezinho E depois é que começou a Não Clac, clac Foi há três anos Não, não O seu clube Sempre foi o Braga? O meu clube sempre foi o Braga Não era daquelas pessoas que é Ah, não, não Não É Braga, Braga? Eu sou Braga desde que nasci Não, mas sempre Mas não há assim nenhuma Não, não, não Aqui não há nada Não havia uma É que é o Braga, mas nada É só Braga Não é encarnado Foi Foi o Vermelho O Vermelho e os outros E os encarnados Nós somos o Vermelho Qual é o clube que menos simpatiza De todos? É o Benfica E a vitória do Guimarães É o Benfica e o Guimarães? É Ai, acaraço Já foi a Guimarães ver o jogo? Hã? Peraí Mas é o símbolo direito Se você está querendo trazer o símbolo Vale a pena Ai, acaraço Assim Assim é que está ali Ouça, diga uma coisa, Gena Ai, ter um Vermelho em cima Custa-me muito Não interessa Também Mas vale mudar para o Vermelho Que se for de malandro Ah, não, não vale Calminha Calminha com a Gena Calminha com a Gena Calminha com a Gena Gena, já foi ao estádio Vitória Quantas vezes? Ih, correu tudo bem Mais ou menos Então Quando a gente entra quase aos 40 minutos lá dentro Só Nem sequer virmos a primeira parte Só na Luz é cá Já houve problemas na Luz? Há tempo Então agora nos perguntam Estamos a perguntar outra vez Não, mas eu não sabia Isso foi um jogo Naquele jogo Eu digo, é já o Mas eles dificultam sempre A vida lá em baixo A entrada dos adeptos lá É sempre Mas porquê? Mas é em todo lado? Por exemplo, vão jogar a Alvalade Acontece isso? É, acontece no estádio de Guimarães Acontece na Luz Que aconteceu uma vez Não aconteceu Estava lá Assim é melhor Sempre em pecado É ou não é? É ou não é? É ou não é? Ah, é ou não é? Mas é muito feio Não está Mas para sair é um desmoído Não nos quero deixar sair Não acho Cheira mal É, mal é Não é, pai? Tem muitas coares Tem muitas coares Cheira um bocadinho mal Está mal que agora Mas é uma questão de tomarem todas banhinho E depois vão ver que ali Aqui é que ar puro Olha, aqui Isto aqui em Braga Aqui em Braga é ar puro É É uma belezura Tem algum jogador assim preferido? Olha, preferido, preferido Não tenho nenhum Para mim são deles preferidos E acho que eles marquem golos Ah, e se eles não marcarem? Ah, se não marcaram Não marcaram E vocês já se envolveram alguma vez Assim numa rixazinha Mais violenta? Nunca Nunca houve mocada? Não, foi só no Benfica No Benfica Ah, nem foi em Guimarães Uma vez que vocês levaram Oito ou sete Oito ou sete Oito ou sete O Abel do Braga O Abel ainda, não é? Isso foi porque a equipa ficou desmoralizada Depois levaram-nos uma carga de porrada Lá no Estádio da Luz As mulheres Ah, pronto Levaram Sim, não é verdade É verdade, é Oi Juro que não sabia Você é um inocente do caralho Não, alguma vez Então se fosse contra o Benfica Eu não dizia logo Só que juro que não sabia Não sabia, não sabia Mas foi nesse jogo Foi nesse jogo Ah, não foi E veja lá Eu no posto médico Eu ouvi dizer O Braga está a perder por x Oh, sete O Benfica já não levou Todos levados E aí, então E porquê que o Braga não pode levar? Pronto, mas houve uma altura Uma polémica Só que foi o Benfica? Espera aí Que eu estou a falar Não é, espera aí Só que foi o Benfica Mas há uma Mas há uma Mas você não me deixa dizer o que é que é Há uma polémica Mas é uma pergunta só Mas eu não sou dessa opinião Isso antigamente Até podia existir isso Antigamente até podia existir isso Nós temos aqui a malta mais velha Mas agora nós já temos os putos enraizados Mas houve uma polémica A gostarem do nosso Sporting de Braga E já não há caba e fica de Deus Nem Mas houve uma polémica 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 E isso acontece ou acham que não acontece Acham que o Braga Quando joga contra o Benfica É 100% Isso é uma ideia Pronto, fico contente Eu fico contente Mas eu fico contente Ainda bem 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 Quem é a mais velha das guerreiras? Ui, temos... Eu nem sei quem conhece A mais velha das guerreiras? Olha, está aqui uma senhora aqui Ah, essa senhora é a mais idosa? Não, acho que temos mais Há mais antigas? Ah, já Mas quem? Quem é? Olha, nem sei Ah, a Melinha Passa a... A Melinha não é... A Melinha não pertence à Cláudia Calma Vou agora bater na Melinha, Cassio Calma que a Melinha está impecável A Melinha... Ganda bronca Alguém me passou pelo microfone à Melinha Mas não me tirem este daqui Oh, Melinha, bem disposta? Tu és demais, pá É mesmo? Obrigado, meu amor Simpatia Tu és um homem... Olha o micro, meu amor Tu és um homem que sabes tocar na gaita E eu... Ah, meu Deus Ah, ando lá E eu digo-te Toca no fole Pega a manela Que ela está a molo Ah... Pumba Ah, a Melinha Ah, tá Oh, Melinha Então a Melinha Pertence a alguma claque do Braga? Não A Melinha é só... Sou amiga dela, estrada, mas não Eu compro a minha cadeira Estrada na minha cadeira de uma adepta A Melinha é para aí a adepta mais antiga do clube de Braga, não é? Desde os nove anos que anda atrás do meu Braga Não é o meu Braga, é o meu emblema É o símbolo É o seu símbolo, não é? É, sim E a Melinha também não simpatiza... Também não é daquelas que simpatiza com outro clube? Não, não, é só Braga É só Braga Às vezes dizem É Braga, Braguista Oh, Braguista Põe a gaita à vista Oh Melinha, antes de mais eu preciso esclarecer uma coisa que a Melinha quando eu cheguei ao pé de si No estádio municipal de Braga Fomos para o Relevado falar os dois Quando eu cheguei ao pé de si, disse-me assim Oh, olha o Manzarra E eu não sou o Manzarra, querida É José Fidalgo o nome Fidalgo O sexo é o mesmo Olha, a foto é do Manzarra, agora E agora esta cara Olha, vê, mais bonita, não é, senhor? Ai, sim Já a confundiram uma vez com a rainha de Inglaterra, não já? Já Mas ela não tem o cabelo como é o meu, tem o cabelo cortado Diga Ela não tem o cabelo como é o meu, tem o cabelo cortado Ela? É Ah, mas o seu cabelo é muito bonito Ai, muito obrigada Como é que faço os seus caracóis? Olha, rosa com o dedo Com o dedo, não é? O dedo grande é pequeno, o dedo da mão Espeta-se os ganchos e os passadores E assim se faz Eu não O cabelo é grande Eu é com um bocadinho de coentros, mostro-me muito bem Mas só que a água tem que estar a ferver Parece a rainha de Inglaterra E a dona Melinha disse Já me confundiram Onde é que já confundiram? Já Foi em Liverpool Em Liverpool? Foi sim A rainha estava zangada com os principais de Liverpool Foi lá fazer as pazes E então nós fomos a correr Os árbitros não coxam E foi muito preparada com a sirvinha a fazer a rainha Que me levaram Confundir-me E as pessoas lá Cai, cai, cai-se-me a rainha E eu Da queen, da queen E você nos adeu? Ah, que maravilha E se calhar a quantidade de fotos que toda a gente faz Era tudo Tudo O que é que fazia antes de estar reformada? Cálculo que esteja Eu era industrial Fazer carteiras, porta-moedas, pastas para estudantes Eu tinha um tio meu que também fazia carteiras No metro em Lisboa Mas não roubava, fazia Não roubava, fazia mesmo as carteiras Sim E hoje vai cobrar água também para todo lado? Sim Não é em descrição de certeza Porque uma senhora da sua idade Já podemos perguntar Mas pode-me dizer que que idade tem? Já lhe disse ontem que tem 84 E repetei há bocado Vou fazer para o dia seguinte Do 14 de Fevereiro Do dia dos namorados Faço 85 Faz 85 em Fevereiro? Ah, sim, senhora E vai todos os jogos do Braga? Não, sim, senhora A Gena vai a todos os jogos do Braga? Elas são minhas testemunhas Mas a senhora? Todos Todos Ela pode-lhe dizer que ela vem nos ver Não falha Mas, ó Gena Nem que eu esteja muito doente Ela vai-nos-te pôr do cobertor às costas Qual é o estádio que gosta menos de ir Assim? Se o que você diz assim De todas as equipas Gosto de todas Sou bem recebida Sou bem recebida É o que me importa Mesmo em Guimarães? Também sou bem recebida Ah, bem recebida em Guimarães Sou Ah, muito Chama-te aí aquela És aquela E eu então digo-lhe a eles Obrigada És bem aquela Obrigada Ficou assim para as madrinhas Vão-se embora Pronto Nunca entrou assim em conflitos? Não, não E chama nomes aos árbitros? Não Chama-lhe calabote 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 Vende-se por dinheiro E palhaça Ah, palhaça Então chama palhaça aos árbitros Palhaça Não vão eles não saberem? Chama Palhaça Chama nomes a Gena Aos árbitros Às vezes chama eles Alguns Às vezes sai assim um bocadinho Mas não é aquele nomesito mais um bocadinho mais coisa Não é? Quando vê que estamos a ser roubados Oh, vai Tem que sair, não é? Olha, onde é que é o seu lugar aqui no estádio? Olha, o meu lugar é ali É onde? Desculpa de apontar A senhora vê ali aquela Vê aquela coisa ali, olha Onde? O placar Espera aí, vejo o placar, sim O seu é para ali, para o meio? Deixa-me ver bem Espera aí, já está baralhada, não é já? Não, não Ou é daquela lá? Não, não, é aqui, é aqui É daquela lá, se calhar Não é não Não? Agora que você me derramista É daquela lá, não é? É daquela lá, porque aqui estão os bancos de suplentes É E a Melinha vê os jogadores daqui Ou vê de costas Ai, não, é que é, não, é aqui É daquela lá, policial Desculpa por o dedo Não precisa, não tem mal por o dedo Se quiser por o dedo, ponha o dedo Eu estou a baralhar para aqui Ah, está melhor para aqui Essa senhora Pronto, então está aqui este lá É Aqui, logo aqui à frente Armada em boa Ou mais lá para trás? Não é aqui É ali, não tem aquele para cá ali Ah, logo nas primeiras flores? É a primeira Hoje tem o baralho Põe ali a bandeira grande A bandeira do Braga Estou É igual a esta, olha Aquesta barandinha Sim, sim O mais é a minha irmã O Braga está O Braga está a poder ser campeão Acha mesmo Andar-se a dar-me seco Os mais pequenininhos Que perdemos Os pequenininhos e baixinhos O Braga já merecia ser campeão Eu também acho Eu estou morta, César Está morta? Eu estou morta Para ver O nosso jogador Ah, está morta para ver Tem uma gestanha Estou morta Olha, olha, César Diga Estou morta Ansiosa Para ver Os nossos jogadores a correr A correr Com as balas deles É bater uma nota A correr com ambições Ah Oh, meu amor Mas acha Eu acho que o Braga já merecia ter sido campeão É verdade Ah, também Mas acha que o Braga ainda vai ser campeão Ainda acha que vai ver o Braga campeão Ah, se as quiseres Se não for Eu não queria morrer sem ver O Braga ser campeão Muito bem Mas eu já tenho lá os meus versos Já tenho uma taçazinha de Portugal Mas tenho Duas 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 Calma Boa Tem outra do Intertoto Olha a foto que ninguém tem Nenhum clube tem Olha, César Nenhum clube tem Nenhum clube tem o quê? Olha, César A taça do Intertoto Ah, Intertoto Para não Eu não queria morrer sem ver o meu Braga campeão Mas se morrer e não ser Teus até lá os meus versos Rápido como ao vento O vento me levou Deixar-me na saudade o meu Braga ser campeão Mas não rima Mas não rima, meu amor Para não Como? Mas não rimou Para não O vento, vento, vento me levou Rápido como ao vento O vento me levou Deixar-me na saudade o meu Braga ser campeão Pois não rima Tem que ser O vento me levou Levou-me o coração Não é assim? Não, pois Não Rápido, rápido como ao vento O vento me levou Pronto, levou Deixou-me na saudade o meu Braga ser campeão Pois não rima Mas se não é para rimar, não é para rimar Ouviste bem ou lampião? Eu não sou lampião E eu, logo uma vez lampião Já rimei, hein? Eu não sou... Ah, agora já rima, agora já rima Tem razão, tem razão Beijinhos, meu amor Saúde da boa Boa tarde a todos Tudo corra bem Deus, Melinha Deus, saudinha da boa Até logo, ah, gosto de ver Até logo, Melinha Saúde, boa sorte Até logo Tchau, tchau Até logo, Melinha Ajeita a vossas pessoas Tirei a minha bola Dei um chute com a pessoa a banho Não tenho bola, caralho Juntem, daí para cá Não tenho? Juntem aí Ah, maravilha Melinha, aqueça bem Que ainda entra na segunda parte Até logo, querido Vocês têm um famoso em Braga E nem sabem Alguém sabe quem é o Pedro Soares? Sabe O Pedro Soares É um grande jovem Artista Tu também és imitador De vozes Sim, faço imitações Portanto Eu não sei Se aqui o nosso amigo César Meirão Anda aqui por Braga A ver se encontra o Cavani Mas a gente Vamos fazer uma equipa De arrasar É verdade que eu tenho Saudades de Braga Primeiro porque é uma cidade Que me homenageou A mim Com o nome Do Bom Jesus Aí há uns anos E portanto Porque é uma cidade Onde eu ganhei títulos Com uma taça intertoto E com os títulos de jornais Sempre que eu ia lá Com o Benfica E com o Sporting à Padreira Levar na pá Também tinha alguns títulos Muito bom Muito bom Jorge Jesus E outra Tens outra Tens mais Podemos também Ter aqui connosco O nosso querido Presidente da República Na minha querida cidade Que é Braga Espero que o César Esteja a adorar A contemplar Esta belíssima cidade Que nós aqui temos E a máscara Está-me a incomodar Eu gostaria de dizer Que eu teria todo o gosto Em cumprimentar-vos todos Um por um Como sempre fiz Pelas feiras do nosso país De norte a sul Mas não será possível Por uma questão de higiene É que eu tenho estado Tão ocupado Mas tão ocupado Que eu já nem sequer tomo banho Há mais de um mês É bem Eu tenho um fascínio Por imitadores de vozes Que eu acho espetacular Eu também Eu imito muito bem Gostava que tu visses E que me desse-se a tua opinião Um Se começam a rir Não consigo Imito muito bem Um Vê lá Calma Um corrimão Vês? Tramei-te agora Cava igual Tu não imitas um corrimão Não consigo Percebes? Tenho que treinar Uma carrinha de caixa aberta Ah, pois Vês? Não te safas Grande campeão Grande César Está tudo ou não? Tudo Chama-se António, não é? António 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 Para o artístico Posso dizer porquê? Porque quase Ia para a Alemanha Os meus amigos Alemães não conseguiam dizer António E António E então Ficou Gravado António Gonçalo Gonçalo Mas qual é o seu nome artístico? António António O nome é António Gonçalo Artístico Em termos musicais Em termos de esporte António das maratonas António Para já deixa-me elogiar Só não tinha as hipóteses com Ali o Veiguinha da Viola De resto Na minha opinião Também toco Viola Também tocas Viola? Toco Também um pouco de Cabequinho E um bocadinho de Piano E Contrabaixo O Veiguinha Yes You You Come on You Come on Veiguinha Não tocas Contrabaixo Contrabaixo Não Não Contrabaixo Não é só alto É só contra alto Contrabaixo Não Eu toco contra baixo Que é para não acordar Os vizinhos de casa Ah Mas já acordaste os vizinhos Muitas vezes Em casa Muitas vezes Quando treinava para a maratona Da China Fazia uma hora para cima E uma hora para baixo Os vizinhos vinham Abrir a porta E diziam Está aqui um gajo louco A correr o dia todo Espera aí Como é que se faz uma hora para cima E uma hora para baixo? Fácil É Uma hora para cima Mas tem que vir para baixo Portanto faz meia hora Não, não Uma hora a subir para cima E uma hora a deixar Correndo duas em duas escadas Pac, 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 pac Os vizinhos abriam a porta E diziam Está aqui um louco, não é? Eu diziam Oh vizinhos Tenho paciência Eu não estou maluco Eu vou correr a maratona mais difícil do mundo Preciso fazer essas escadas Porque as escadas de bons duas Eu também vou fazer Mas são muito poucas Tenho 500 e poucas escadas E não dá muita Porquê que não dá? Quantas dinheiro do seu prédio? Portanto aquilo tem sete andares Aquilo se fizesse duas horas Fazia cinco mil e tal escadas Eu resolvi Quero ver se estou vivo Com 65 anos E estavas E provou-se que estava Porque aí não Escaste aos 65 Que caras Estou vivo Estou direito Quantas maratonas já fiz? 25 Fiz a mais difícil do mundo Que é a muralha da China Que tem 42 quilómetros Com 5 mil e 100 escadas Não sabe em que lugar é que ficou? Tenho aí cá Não tenho nada Claro Foi o primeiro Na categoria de veteranos 65 anos Ou seja Eu na minha idade Estou entre os melhores do mundo Não está nada Está a falar sério? Claro São os resultados que disse Não sou eu que disse Mas é espectacular Terminou a maratona Passando uns minutos Foi anunciado Pela organização Que tinha sido Um português A ganhar a maratona E tinha sido Pela primeira vez Um português A vencer Na muralha da China Mas tu não sabias Que tinhas vencido? Demorou algum tempo A fazer os resultados Porque aquilo demorou algum tempo Porque são milhares São milhares de atletas Tu venceste Mas não foste O primeiro de todos Não Foi o primeiro Um dos meus idados 65 anos 65 anos Porque senão era estranho Um gajo na meta Pau Ganhei ou não Claro Porque às vezes Tinha sido uma fita Qualquer que estava aqui Mas não Era porque E depois Primeiro lugar Primeiro lugar Fiquei extremamente contente Liguei para a comunicação Social de Braga Tu? Pessoal de Braga Sim Para a comunicação Para o Record Para o Record Exatamente Estou Meta aí Meta aí A dizer que eu ganhei Exatamente Mandei SMS E A notícia espalhou-se Para o país fora E para o mundo fora Hoje estou Podem ver os meus Pois você não pode ir Ao poder à China Que é yoga Escanhou Em toda a parte do mundo Está A notícia Um português ganhou A maratona da Muralha da China O primeiro português a vencer Tem toda a parte do mundo? Em todas as línguas do mundo No Google Que se encontra António Gonçalves De Braga Venceu a maratona A Muralha da China Em 2019 Também está no Google Que eu morri Mas isso E no entanto Não é verdade Está no Google o quê? Que eu morri Ah sim Mas isso A moral morreu Está lá a notícia Rir não é vencer Fui encontrado com álcool Não é vencer maratonas Isso não é vencer Ah morrer não é vencer Não é vencer maratonas Mas também Na entrevista Agradeceu A disse-me assim Também Quero agradecer A El Comandante O El Comandante O El Comandante Para mim é Deus Portanto é ele Que comanda Toda a gente sabe Deus era espanhol Não sei se sabem isso Que é o El Comandante Deus é universal Portanto É universal Desculpa Eu achei que era espanhol Háblia em todas as línguas Não é? Ah Também fala espanhol Castelhano É o Votinholo Portinholo Ah sim O Portinholo Mas fala mais línguas Inglês Arranho um bocado Boa É Porque me dá a jeito Peguinha fala sete Dá-me jeito Dá-me jeito Para ir Sete línguas Sete Que é sério Eu tenho a tal música Sete e pico Em sete línguas Mas Vai às quinze Quinze, vinte Depende Muito obrigado Obrigado Ninguém disse nada Ninguém quer Tu vai Desculpa lá Tony Tem Claro Tony Estás a ver? Mas não corres Põe na oveguinha Já corri muito Já corri muito Mas Atenção Corri muito Com o cavaquinho Sem para tocar Corre, corre, corre Sem para A dar aos padães No baile É perfeito Ah, está lento Ah, isto é porque É Boa Mas a tala Foi na semana passada Por andar com o oveguinha A dançar com a criada Diz ela Muito baixinho Ó, beiga És bestial É, já estava aqui Estava a ver Era um pai Sete ao pico Oito à espera No quintal Ai, te quero Ai, te quero Te quero Te quero Espanhol Quero Solo pra mim Posotros, não Ah, não Ai, te quero Te quiero Te quiero Espanhol, é Espanhol Quero Solo pra mim Posotros, não Eso pra mim Ai, te quero Te quiero Te quiero Tengo E se t'aime, ela pra que ele é presente. E se navide, e se na rua, Lége-moi, lébrei. Quo, lé, porquo? É, de la moda dele, pari. Oui, oui, c'est moi. Ai, isso que se finia, isso que se fia. Fia, 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 fia que esteja. Como Einstein, como Einstein. Que se lhe me pavara. Fia... E a Afeganistão? Enus Vladimir Putin. E se moustra, bá. Moustra, bá. E tu tocas em várias posições também, não é? Exatamente. É meu amigo, é da nossa a tocar, pois te ando como a vida da minha parte. Está a tocar de ouvido. E por aí fora fazes várias posições, e tu tocas assim, não é? Exatamente, toco debaixo da... Uma altura estava a fazer um espetáculo, rasgou-se umas causas, e depois é o que se deu. E ele... Toca, toca... Continuou a tocar, não é? Porque eu não fiquei logo ali... E se quiseres olhar, olhai-se, não me olhai-se. E lá. E não paraste? Não parei, sempre. Só parei quando acabei a música. E... Pois claro. Vaguinha, eu vou terminar com uma coisa que termine sempre. Alguém me pode ajudar aqui, se faz favor? Eles é que andam com o meu material. Porque eu não canto com o material. Sim, material seu, não é? Felizmente, vim visitar Braga, mas não consegui ver tudo. O povo já o diz, Acabei por ver Braga por um canoio. Acabei por ver Braga por um canoio. Cruzei-me com o veiguinho da viola, que canta em mais do que uma língua. Mas se fosse sair comigo, passava a noite toda a míngua. Depois também encontrei a Melinha Nesta minha saga Talvez seja a única pessoa Mais velha que a Sede Braga Ela é mais velha que a Sede Braga Ela é mais velha que a Sede Braga Mas não vos minto e tenho de ser sincero A verdade é que me doeu Virar a cidade onde joga Um clube que ficou à frente do meu Um clube que ficou à frente do meu Um clube que ficou à frente do meu Mas foi uma honra cá estar E uma coisa é certa Um dia eu hei de voltar Porque Braga deixa sempre a porta aberta Porque Braga deixa sempre a porta aberta Muito obrigado! Foi um prazer! Muito obrigado, Braga! Obrigado à cada municipal também Obrigado por tudo Até à próxima! Obrigado! Parabéns! Olha, mini custo, grande loja Que é, porquê que é mini custo? Não tem nada, percebes? E as pessoas é um mini que quase não gastam dinheiro Entras aqui e quase se gastares É porque és muito amparo Porque uma vez a trabalhar numa seleção Olha, quer ver? O braço mais cortou um bocado É muito complicado É, é, é É, é, é 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 É, é, é É é É, é É, é É, é É É É É Parabrisas, por isso Parabrisas É É É É É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL